3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui numa reunião do ProSeguir, junto com o secretário-geral do Desenho, secretário Eduardo Rocha, toda a equipe que compõe o ProSeguir, e acabamos de tomar uma decisão importante que o secretário-geral vai explicar para vocês, que é a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Depois de uma longa discussão, analisamos os dados técnicos, os critérios, e isso a partir de amanhã vai ser publicado essa liberação, não é isso, secretário-geral? Sim, essa decisão foi tomada diante do quadro da Covid-19 no Mato do Sul. O decreto substantivo nos últimos 15 dias do número de casos, o número de internações também, o número de internações também, o número de internações também, o número de internações também decaídos com muita velocidade, e o número de óbitos. Então, o antal-geral em conquistas que nós fizemos com vocês para tomar essa decisão. Amanhã de manhã, a secretaria de governo publica o decreto, liberando o uso de máscara e recomendo em casos necessários. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Beleza.